O dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. No Rio Grande do Sul, acontece a Semana da Pessoa Idosa, de 1º a 8º de outubro. A EMATER é integrante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa e da Frente Parlamentar em defesa da terceira idade da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A EMATER atua em ações de direitos socioassistenciais e ações de qualidade de vida, frente ao cenário crescente do número de pessoas idosas na população gaúcha e a característica do Estado de ainda preservar a participação significativa deste segmento no meio rural, com suas pequenas propriedades rurais, as quais provém alimentos para sua subsistência, frente a este cenário. Faz-se necessário que olhemos para o envelhecimento como um processo natural, porém, levando-se em conta as características diferenciadas dos indivíduos idosos, no que se refere aos aspectos físicos, sociais, ambientais, mentais e intelectuais, culturais e educacionais. Neste período, de 1 a 8º de outubro, acontecem diversas atividades em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe a programação da Semana da Pessoa Idosa nas redes sociais da EMATER e no Facebook da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa.